Olá, eu sou a Rita Camilo, diretora da Luri Decorações. Hoje em nosso programa Luri Hunter Douglas by Caras Decor, recebemos Alice do escritório da IMFB. Bem-vinda Alice. Obrigada Rita. Eu queria começar de você contar um pouquinho do seu escritório. Bom, o meu escritório já está formado há mais de 30 anos, sou eu, Alice Martins e o Flávio, Flávio Buti. A gente manda um grande abraço para o Flávio, ele é muito querido. E essa nossa parceria é de longa data, nós fizemos faculdade juntos. A gente veio, ele de Minas e eu do interior de São Paulo, nós passamos na USP e no primeiro dia de aula, por incrível que pareça, nós fomos convidados a conhecer a FAU Maranhão, que é um antigo prédio da FAU que fica ali em Genópolis. E aí sentamos do lado. E aí começou a nossa amizade, fizemos grupos juntos na faculdade por muito tempo. Já era uma união de almas, eu diria. Exatamente. E aí quando a gente estava terminando a faculdade, fomos trabalhar num escritório juntos e depois começamos a trabalhar nós dois sozinhos e estamos hoje até hoje juntos. Juntos e muito sincronizados, né? A mesma filosofia é muito prazeroso para nós da Luri estar trabalhando com vocês. É um prazer também para nós estar trabalhando com a Luri, porque eu acho que vocês têm essa mesma sintonia, né? Uma forma de trabalhar tranquila, agradável, alegre, né? Então isso eu acho que faz toda a diferença no resultado do projeto. É, cuidadoso e quando acontece alguma coisa a gente resolve, né? Estamos juntos. Estamos juntos, exatamente, com essa mesma tranquilidade. Exatamente. Isso é muito importante, né? O respeito, né, Alice? Exatamente. Isso é muito bom. Vamos contar um pouquinho dos projetos? Vamos. Como que você faz as escolhas nos projetos, tanto da concepção geral, você vai contar um pouquinho mais, porque a gente tem umas fotos bem, obras bem bacanas, nas escolhas dos nossos produtos? Bom, a gente é muito assim, eu e o Flávio a gente tem um, eu acredito que seja uma qualidade, que é o ouvir, né? Então nós somos bons ouvintes. Então os nossos projetos a gente tenta, né? E se esforça para que eles sejam resultado daquilo que o cliente realmente sonha. Então a gente escuta com todo o cuidado e na hora de projetar, a gente tenta entrar ao máximo naquele sentimento que o cliente passou, enquanto a gente estava conversando, né? Com o cliente. Então eu acho que todas as escolhas, elas vêm dali, daquela primeira conversa, daquela apresentação de projeto, do relacionamento que a gente cria com o cliente. Então parece que é natural. É claro que quando você está projetando, você já está pensando, ah, aqui é necessário que seja uma persiana, aqui uma cortina, aqui cabe mais um tipo de persiana ou de cortina, mas ele é tudo escolhendo naquela, naquele movimento de trabalho, né? Que começa lá atrás, quando a gente conhece o cliente, durante o projeto e aí vai naturalmente chegando nas escolhas. Olha, você falando assim me lembra muito de uma cliente, uma senhora que a gente atendeu e aí vocês passam mais ou menos a pauta, né? Do que vocês gostariam, fazem todas as escolhas, a cliente vem até a loja pra poder escolher, confirmar tudo aquilo e eu acompanho desde o início com as consultoras pra preparação de obra e lembro dela no dia, assim, da revisão final, que a gente estava com uma coordenadora sua lá e aí a alegria dela de olhar tudo e eu fui pra revisar as cortinas e ela falou, não, você vai ficar comigo até o fim que eu quero que você olha e acompanhe tudo. De uma energia, de uma alegria, né? De uma educação, de uma delicadeza e poder viver esse momento da entrega, depois de todo o trabalho desenvolvido também, foi muito especial pra mim, é muito bacana. Eu parabenizo vocês pelo todo o cuidado que vocês têm. Eu acho que a gente vai criando um carinho, né? Com o cliente. A gente constrói um sonho junto, né? Eu acho que faz toda a diferença. É, e a gente vê o brilho nos olhos na entrega, né? Isso é muito bom. Vamos falar um pouquinho do projeto? Esse projeto é um desses projetos especiais, né? Mais um. E é um apartamento que tem um visual incrível, né? Ele tem um... Ele é muito luminoso, tem uma paisagem muito bonita. E desde o começo, a minha sensação era de que o ideal era que a gente tivesse cortinas ali. Porque elas recolhem totalmente pras laterais. Agora, por conta da extensão do apartamento, seria muito difícil se a gente tivesse cortinas que não fossem motorizadas. É porque é muito grande mesmo. É muito grande, né? Então, as pessoas acabam não abrindo, né? Então, eu acho que a motorização foi fundamental nesse caso. E a cortina, a escolha da cortina foi muito feliz, o modelo... A transparência, né? A transparência. Que vocês se preocuparam pro cliente ter sempre a área externa dentro da casa dele. Exatamente. Mesmo a semana passada, eu fui até lá, né? Pra um café que eles me convidaram, porque eles já estão morando. E eu consegui ver, né? Eu cheguei no final da tarde, aquela vista linda do final da tarde. E depois, a noite chegando, né? Então, a cortina realmente... A transparente da cortina foi... Perfeita. É, que bom. Muito bom, muito bom. Esse outro projeto, ele tem um... Vários projetos nossos, a gente usa essa combinação, né? Da persiana com o chale de cortina. É uma fórmula que a gente gosta muito, que eu acho que veste o apartamento, né? Dá aconchego, né? O chale da cortina dá muito aconchego. E a persiana tem muitas qualidades, né? Tanto de visual, quanto de uso, né? É. Sempre que é possível colocar a persiana automatizada, é perfeito. Porque ela consegue ter panos maiores, né? É, e fica... Então, ficam inteiras. Dá essa elegância, né? Dá muita elegância. Tem uma particularidade, aí é um home, né? É. Um home muito especial. E nós fizemos numa divisória entre o home e o living, né? Uhum. Vocês especificaram o mesmo tecido do chale pra dentro do home. Sim. Teria que ter um blackout, porque o cliente gosta muito de assistir... Da qualidade do som, né? Da qualidade, como um cinema. E o tecido da frente pro living era o tecido que vocês usaram mais fluido pro chale e pras cortinas do living, né? Isso. E a gente foi com a equipe do ateliê uns dois dias pra poder cuidar disso, fazer as barras. Foi um desafio diferenciado pra Luri. Foi. Foi a divisão, né? É. E ter uma cortina com três, né? O tecido do home, o tecido do living e no meio o blackout. É, é uma situação inusitada, né? E vocês embutiram a cortina. Sim. Ficou muito bonito. Ela só fechava em momentos de usar realmente o home, né? Bem bacana. Esse tem toda uma marcenaria em cima, né? Especial pra questão da acústica. É, pra acústica, né? Esse foi, acho que, um home mais elaborado. Mais técnico que a gente fez. Mais técnico, né? Pelo nível de exigência do cliente. Exatamente. Ali a gente tem novamente a persiana com a cortina, né? É, que é um... Sendo usada, que é assim, a gente gosta. Dá um aconchego e a tecnologia do rolô, né? Do rolô. Exatamente. Aí já é um projeto diferente, né? Isso. Tem a marca de vocês, né? É, nós gostamos muito, assim, de trabalhar a luminosidade, né? Eu acho que tanto quanto a gente usa a cortina e a persiana, tem também essa intenção, né? De sempre trazer a luminosidade de fora pra dentro, né? Então sempre tecidos mais leves ou as persianas mais transparentes, né? Pra trazer sempre a luminosidade. E tem alguns lugares que vocês acabam nem usando, né? Como esse, o cliente tem uma proposta de estar, assim, acho que no meio do mato. Sim, é verdade. E aí, com toda essa qualidade de visibilidade, é algo muito elegante e muito bonito. É, a gente usa, a gente gosta muito de natureza e dessas mudanças do dia, trazer isso pra dentro das casas que a gente faz. Aqui mais uma versão, né? De silhuete. De silhuete com chale. Essa com a mesa de jantar ficou maravilhoso, né? Ficou muito bonito. É, ficou uma, a cortina ficou muito elegante, né? Aí já com o rolô. Aí também com o rolô. Destacando a beleza e a sincronia das cores, né? Dos projetos de vocês. Sim, ali de novo a gente vê lá o visual da vegetação. O que você falou da praticidade, né? Do rolô motorizado. Ah, isso é incrível. É incrível. É tudo de bom, né, Alice? É tudo de bom, assim, porque depois que você faz isso, pensar em ter aquele monte de, de, como é que chama? Cordinha. Cordinhas, assim, não é uma tristeza. É verdade. Né? Então, é impressionante, assim, a qualidade e a questão dos painéis grandes, né? É, que é o que vocês usam bastante, né? Aí é o living daquele, daquela varanda, né? A mesma da varanda, com chale transparente. Assim, na verdade, nós temos dois tecidos ali, né? É, um chale e a transparência, que é o que você fala do fluido, né? Isso. Aqui, de novo, é uma silhuete, né? Com chale ali. Eu acho muito bonito, muito elegante esse tipo de tecido, junto com esse modelo de cortina. E esse quarto também, ele é diferente, né? Ele é um quarto muito grande. Além da cama, ele tem uma mesa de trabalho, ele tem um estar. Sim. Né? Eu acho que é um quarto grande, mas ele foi dividido de uma forma perfeita pra cliente. Então, ela aproveita muito, né? Usar o sofá, usar a mesa de trabalho. É, porque, assim, quando você vai fazer um projeto, às vezes a gente acha que o quarto pequeno é o problema, né? Mas o quarto grande também precisa ser bem pensado. Porque, senão, a pessoa se sente perdida dentro daquele quarto, né? Então, ela tem que ser um espaço, é ótimo que seja grande, mas tem que ser um espaço, assim, pensado. Tem que ser pensado. Pra que fique aconchegante. É, aqui a gente tem um projeto mais inusitado, assim, eu gosto quando a gente tem essa possibilidade. É, e é incrível, né? Agora que eu, assim, quando a gente vai vendo as imagens, a gente vê, assim, eu fico feliz, porque a cada novo projeto a gente vê as diferenças, um mais colorido, um mais clássico, um mais neutro. Eu acho que isso vai de encontro com o que você falou no começo, de você entender o momento do cliente, o que ele deseja traduzir e entregar pra ele. Sim. Eu acho que esse é o grande trabalho do escritório de vocês de arquitetura, né? É muito bom, porque eu sempre penso, mas não sou eu que vou morar, quem vai morar, né? E quais são os hábitos, e o que ele gosta, né? O que ela gosta, o que o casal gosta, o que a família gosta. Então, isso gera resultados muito diferentes, né? É, eu não posso propor um tapete todo colorido se a pessoa gosta de um neutro, ou uma parede colorida. E é uma delícia também poder usar, sim, e colocar, quando a pessoa gosta, né? É muito bacana. É muito gostoso. É muito bom. De novo, um projeto de natureza, né? É, esse é na praia. Esse é na praia, então a gente sempre tenta trazer de fora pra dentro os espaços, né? É muito bonito. Aí um outro produto que vocês gostam bastante, que é a madeira da Hunter Douglas. Sim, gostamos muito, eu acho muito amigável. Vocês usam com essas, com as fitas, pra poder dar mais ainda, é, complemento pra arquitetura, né? Ficou bem bonito e o controlo. E elas são muito bonitas, muito elegantes. Mais uma vez aí na academia, né? Na academia, trazendo também essa possibilidade da persiana, né? De você ter o visual de fora e ao mesmo tempo não, se você não quiser. É, ela fecha, ela dá proteção. Ela dá proteção, principalmente numa academia, né? Quando tá batendo o sol e tudo. Pra você queira fechar, né? Isso é num escritório comercial, né? Uma versão mais limpa da persiana. Trabalhamos com a Luri e a MFB, também trabalhamos em projetos comerciais, né? Aí de novo, uma sala de espera. Esse balanço, que é uma delícia, com, né? Um jardim, com essa paisagem, esse paisagismo. Acho que as pessoas aqui em São Paulo têm muito essa necessidade de trazer o verde, né? Pra dentro de casa, né? Com certeza. E muda muito, né? Eu acho assim, na loja eu tenho, né? Plantas e é muito gostoso. É diferente do que você não ter. Fica mais natural, mais fluido, né? No meu escritório, a gente tem um jardim vertical, né? Que dá pra sala de reuniões. Então, eu acho que tem vídeo aí, né? Eu acho que tem sim. Tem sim. É. E eu achei muito interessante que eu atendi um cliente que mora em Manaus. E ele fala pra... Ele vem bastante a São Paulo. E ele fala, nossa, aqui em São Paulo, vocês dão muito valor pra natureza, pras plantas, né? Eu, dificilmente, eu chego em Manaus e eu entro num... Em qualquer casa, em qualquer lugar que tenha essa quantidade de verde. Olha só, porque ele também tem tanto verde, né? Então, ele fala, mas a gente tá do lado da floresta, mas a gente não vive a floresta. Olha, a gente vive a cidade. Então, as casas, ele fica encantado com essa nossa... Esse cuidado com o jardim, seja através de plantas, seja através de jardim vertical ou de pequenos jardins que a gente cria. Acho que pela... A coisa que a gente não imaginar ele sendo de onde é, né? Eu imagina... Eu imaginava, assim, que ele falasse, ah, não, verde eu já tô acostumado, né? Não, ele se encanta com essa. Olha, que bacana. E é um lugar, assim, pra contemplar a paisagem e um banho aí nesse... É, esse... Esse projeto, nós somos vencedores do Prêmio Década esse ano. Ah, é? Que legal! Ele é de melhor banheiro residencial. Eu concordo com ele. Parabéns, maravilhoso, maravilhoso. É esse de novo, né? Persianas e chales, inclusive no terraço, né? Que eu gosto, assim, porque eu dividi os terraços, a gente coloca o verde e coloca o estar, né? Nos terraços de apartamento. Então, o chale também traz esse aconchego que a gente procura, né? É, é verdade. Ele completa as plantas, né? Sim. Aí, persianas rolou automatizadas também. E um projeto muito bonito com esses quadros, né? Colorido, né? Colorido. Esse pode ser bem ovado, esse projeto. Essa cozinha também é muito bonita. Tivemos muitas reuniões contando a obra. De vez em quando a gente almoçava aí, a gente estava entregando. É uma lembrança muito boa. Esse é um outro apartamento, né? Com um dormitório de casal. Isso. Um outro projeto bem bacana. Aí a gente se colocou colorido, né? Sim, o colorido e a cortina de novo, né? Fazendo tudo assim. É um clássico que dá super certo. Fica elegante. Eu tenho a sensação, assim, que a cortina, né? Ela tem essa coisa da nossa história, né? Como é que são os produtos da Hunter pra você, Alice? Quanto à estética, o uso, a durabilidade, né? Como você vê os produtos da Hunter? Ah, são perfeitos, né? Os produtos são perfeitos. Eu acho que tanto na qualidade quanto nas opções, né? Que a gente tem. São produtos que a gente põe com tranquilidade e segurança. Eu acho que tanto por conta de vocês, né? Que estão ali nos representando a Hunter e nos representando frente a Hunter, né? E, mas de qualquer forma, tem muita tranquilidade. Quando você trabalha com uma empresa séria, é tudo que a gente precisa, né? Porque quando a gente oferece um produto por um cliente ou uma empresa, um produto, a gente tem que se responsabilizar por ele. Então, é muito importante isso. É, por mais que sejam empresas coligadas, a responsabilidade acaba sendo sua, né? E a gente também com aquele trabalho do antes, né? Da gente cuidar de tudo antes, ver, cuidar da preparação da obra, fazer toda a documentação pra no dia da entrega ser só alegria, né? Satisfação. E se tiver alguma coisa também, a Luri resolve. Resolve. Eu acho que, assim, claro, todos os nossos cuidados e eu acho que esses anos todos trabalhando juntos, né? A gente vai minimizando as questões, né? A gente já vai aprendendo e minimizando tudo que possa acontecer, né? É verdade. Eu tive uma experiência agora, né? Uns meses atrás, que você me falou, ah, não, eu não recomendo isso. Era alguma coisa sobre cortineiro, iluminação, né? E na hora eu já mandei pras meninas de projeto, gente, a Rita não recomenda. Então, tira do projeto. Porque pra que que a gente vai recomendar? É uma coisa que a gente já foi avisado, né? Vamos fazer de outra forma. É, porque a gente trouxe de outras experiências. Experiências. Então, eu acho que isso é trabalhar em parceria, né? Quando a gente tem o feedback, a gente já... E acreditar no trabalho. E acreditar no trabalho. Isso é, assim, é ouro, né, Rita? É, e pra nós também, porque nós também aprendemos, crescemos, e é uma honra, um prazer estar trabalhando com vocês, participar desses projetos. Eu queria agradecer de você estar com a gente aqui no Estúdio de Caras. Um prazer. No programa Decor Caras. Um prazer. Muito bom, muito obrigada, viu? Sempre especial e um beijo pro Flávio. Obrigada. Obrigada.